A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pensei que o Vos Messias não vinha mais. Não precisa dizer que está grave. Não precisa dizer mesmo. Vamos! O que é que pretende fazer aqui? Ainda não sei, coronel. Santa Fe já tem gente vadia que chega. Por amor do nosso filho, Rodrigo, tenha cuidado. Para mostrar o que acontece, você bate na cara da memória. O que é que está acontecendo? Não está ouvindo. Por conta do resto, o assunto aqui é particular. O mundo é grande, meu filho, eu não te disse. Encontramos um chão para recomeçar nossa vida. Rependa! E aprenda! Saudade! Agora é preciso esperar. E esperar foi uma coisa que eu aprendi na minha vida. O Vos Messias está nos meus braços. Ainda é a mesma moça que lançou meu coração. Ainda é a mesma moça que lançou meu coração. Ainda é a mesma moça que lançou meu coração. Ainda é a mesma moça que lançou meu coração. Ainda é a mesma moça que lançou meu coração. Ainda é a mesma moça que lançou meu coração. Ainda é a mesma moça que lançou meu coração. Ainda é a mesma moça que lançou meu coração. Ainda é a mesma moça que lançou meu coração. Ainda é a mesma moça que lançou meu coração. O que é isso?